Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Revit 2015. Pessoal, estas aulas estão sendo feitas em parceria com a escola multinúcleo, ok? Treinamentos integrados. Galera, para quem quiser saber mais sobre a multinúcleo, acessem www.multinúcleo.com.br, beleza? Bom, lá vocês vão encontrar várias informações, os contatos e até mesmo os arquivos que nós estamos utilizando nessas quatro vídeo aulas. Bom, e já vamos dar início aqui então aos comandos desse I. Primeiro, na última vídeo aula eu expliquei como que eu executo as paredes, ok? Tanto para a parte externa da casa quanto para a parte interna e também aqui a estrutura do muro. Nessa aula eu vou explicar como que eu coloco as portas, ok? Como que eu posso modificar e o que ele traz de vantagem para mim. Primeiro, toda vez que eu vou colocar um elemento, tanto seja objeto ou que seja lá uma porta, uma janela, eu sempre vou trabalhar com as plantas de piso. Você até pode trabalhar com a vista 3D, mas fica muito mais prático para você enxergar as dimensões numa planta de piso, beleza? Bom, vou dar um zoom aqui na minha vista. Então, dentro da aba arquitetura, dentro do grupo construir, eu vou habilitar aqui o comando porta, beleza? Reparem que, assim como a parede, ele mudou aqui o campo de propriedades. Dentro desse campo de propriedades, eu posso selecionar qual vai ser a melhor escolha para a aplicação dessa minha porta. No caso aqui dessa planta, eu tenho quatro tipos. No caso, a P1, que é aqui para o banheiro, P2, que no caso são as portas para os quartos, P3 seria o acesso aqui pela cozinha e o P4, que é o acesso pela sala, pela varanda aqui. Então, eu vou dentro aqui do Revit e vou selecionar uma família. A família que vai ser colocada aqui, pelo menos na porta P4, vai ser essa aqui, porta duplo vidro. Ela tem a dimensão de dois metros e dez de altura por dois ali de largura. Sendo assim, eu dou um clique nessa barra branca, ok? Aonde está marcadas as dimensões e o campo de propriedades, então, toma as suas funções. Caso eu queira duplicar ou editar, basta clicar aqui em editar tipo, ok? E ajustar as dimensões correspondentes. Nesse caso, nessa porta aqui, eu tenho as espessuras, tenho a largura bruta, a altura bruta da porta e todos os elementos ali relacionados à sua instalação. Nesse caso, é somente uma demonstração, eu não vou aplicar e nem duplicar, então, basta clicar no cancelar. Beleza? Comando habilitado, item selecionado, agora eu posso simplesmente passar o mouse em uma parede, tanto faz a seleção, você pode ajustar depois a forma de abertura sem problema nenhum. Uma vantagem do Habit é quando você passa a porta próxima ao meio da parede, ele já faz a divisão para ambos os lados, deixando, então, uma sala com aspecto simétrico. Reparem ali que ele tem um metro para o lado esquerdo e um metro para o lado direito. Simplesmente dou um clique, essa porta foi instalada, mas você já vai me dar um toque. Professor, o lado de abertura está do lado errado, não tem problema. Olha só, eu apertei a tecla ESC, cancelei o comando de inserção. Eu vou trazer aqui em cima da porta e dar um clique. Automaticamente, ele trouxe aqui as cotas, no caso, seria as bonecas dessa instalação. Posso ajustar, eu não quero mais um metro, quero, por exemplo, meio metro do lado esquerdo. Ele puxa a porta, a parede é automaticamente corrigida, sem nenhum comando adicional. Vou voltar aqui na dimensão de um metro e reparem que em cima da porta existe uma seta, como se fosse um vai e vem. No caso, isso é uma instância de faceamento. Eu posso inverter ela dando um clique. Agora, a porta abre para dentro da casa. A mesma situação, eu vou executar agora aqui para o quarto e para a cozinha. Então, comando porta, eu vou selecionar o modelo porta de 2,80 metros. Ele não colocou a representação aqui da boneca, mas vamos fazer um teste com essa porta de 80. Caso ela fique pequena, eu altero a dimensão. 2,80, eu vou trazer aqui o mouse. Creio que essa porta vai ficar muito grande. Então, uma porta de 80 não se adequou legal aqui ao projeto. Eu posso deletar ela. Não preciso ajustar a parede, ela já é fechada automaticamente. Vou habilitar o comando porta. Selecionar o modelo de 2,10 por 80. É o mesmo modelo que eu havia selecionado. E aqui no item editar tipo. Como eu quero só alterar ali a largura, eu não preciso alterar mais nenhuma informação. Porém, dica, toda vez que você modifica algum elemento, duplique antes. Porque senão você vai perder a propriedade base. Cliquei no botão duplicar. Vou alterar, então, somente a propriedade aqui de largura. Porta 2,10 por 70. Legal. O habit, ele confirmou, mas até então ele não deu nenhum alerta que está tudo finalizado. Como que eu sei que o comando aceitou, então? Aqui em cima no tipo, reparem que o nome já foi alterado para a porta, 2,10 por 70. Venho aqui embaixo na largura, então, altero a sua dimensão para 0,70 e confirmo no OK. Pronto. Eu já tenho uma nova propriedade aqui de porta, ok? No caso, descarga simples. Posso trazer aqui para a parede e agora eu consigo instalar. E, posteriormente, ajustar aqui a boneca. Como? Aperto a tecla ESC, clico em cima da porta e na dimensão da boneca, caso eu queira uma boneca ali de 10 centímetros, ponto 1. Ele já corrige essa informação para mim. Beleza? Se, no caso, o lado de abertura da porta também estivesse errado, eu poderia trocar, colocando ou para a esquerda, ok? Ou para fora do cômodo, né? Abrindo para o lado do corredor. Como não é muito viável isso, eu vou voltar para a posição anterior. Outra informação legal é que eu posso colocar uma porta na face posterior, no caso, assim, na parede da frente. E, mesmo errando a posição ali, ó, dimensional, eu posso utilizar o comando Align. Como assim, professor? Olha só. Dentro da aba Modificar, eu encontro aqui, ó, Alinhar, ou pelo teclado AL. Habilitando esse comando, o Revit pergunta qual é a sua referência correta. No caso aqui, pode ser qualquer uma das duas linhas do batente, tá? Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Eu vou dar um clique aqui, ó, nessa do lado esquerdo. Ele pergunta agora qual é o elemento que você deseja, então, posicionar. No caso, é esse batente aqui, ó. Pronto. Automaticamente, agora, as duas portas estão alinhadas. Reparem que o lado de abertura está errado. Não precisa cancelar o comando ou deletar. Basta clicar em cima e inverter aqui o sentido de abertura. Beleza? Essa porta automaticamente já foi inserida. As duas portas que estão faltando aqui, no caso, é a porta da cozinha e a porta aqui do banheiro. Bom, aqui o processo é o mesmo. Abra arquitetura. Comando porta. Eu vou selecionar aqui um modelo mais simples, ok? Que seja uma dimensão de 60. Verificando aqui, eu não tenho essa porta de 60. Então, basta repetir o processo. Comando 2,10 por 70, editar tipo, botão duplicar, ok? E eu vou colocar aqui 0,60. Confirmo com ok. Altero aqui a largura para 0,60. Beleza? E clico no botão ok. O mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Trago aqui essa porta próxima à instalação. Escolho ali uma dimensão de boneca que seja razoável para a minha instalação. No caso ali, a cota temporária está indicando 10 centímetros. Não preciso fazer nenhum ajuste. Basta dar um clique e inserir essa porta. Ok? Então, porta da sala, porta dos quartos. Agora, falta somente a porta da cozinha. Essa porta aqui da cozinha, ela tem 0,90. Normalmente, você utiliza essa dimensão nas portas de entrada. Então, como é um acesso da área externa para a cozinha, eu vou habilitar o comando porta, procurar uma porta com essa dimensão. Aqui, porta simples 0,90 por 2,10. E instalar ela aqui na minha estrutura. Reparem que a cota ali temporária está com 10 centímetros. É uma boneca razoavelmente interessante. Não vou alterar. Caso haja necessidade, basta clicar na porta e alterar essa dimensão. O lado de abertura não está correto. Basta eu inverter para a direita e para dentro da casa. Ok? Deixando, então, ali o acabamento de soleira para o lado de fora. Bom, vocês vão se perguntar assim. Poxa, tem uma porta que é entre o acesso aqui, sala, hall, cozinha. Só que ela não tem ali nenhum processo. Ela é um vão, na verdade. Se você olhar essa porta, ela não tem ali a bandeira, a parte de cima dela. Mas eu posso utilizar aqui um comando de modificação, que é o comando de dividir. Então, vamos lá. Dentro da aba modificar, o comando aqui, ó, dividir elemento. E eu vou dar um clique numa posição aleatória dessa parede. Pronto. Automaticamente, agora eu tenho duas estruturas. Uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Essa do lado esquerdo é fácil ajustar, porque eu posso usar aquele mesmo comando da aula passada, que é o meu item de aparar barra estender. Dando um clique nesse elemento, seleciono a parede aqui, no caso, da vista vertical. E eu clico nesse pedaço pequeno aqui, ó, como se fosse a boneca da porta. Cuidado para não clicar do lado direito, senão ela inverte o sentido. Clico, então, nesse pedaço pequeno da boneca e automaticamente ele fez a junção. Reparem a praticidade. Eu não preciso deletar elemento, fazer o comando extend, não. Basta fazer um corte, indicar para onde tem que ser finalizado e ele ajusta para você sozinho. Agora, esse vão aqui, ele trouxe no desenho que é exatamente um metro. Então, no Revit, basta eu dar um clique nessa parede, pegar essa cota aqui de vão, um metro e voa lá. Já tenho a estrutura ajustada. Só tomem cuidado que algumas cotas, elas estão referenciadas ao núcleo da parede. Então, se você for medir aqui o cômodo, teria que ser 4 metros, né? Mas aqui a cota trouxe 3,75. Somando as duas, daria 4,75 metros. Na verdade, isso aqui seria a metade do bloco. 15 centímetros por 2, 7 centímetros e meio. Então, não se preocupem, o cômodo está com 4 metros interno. Deixa eu clicar nessa parede, 4 metros, sem nenhum estresse. Bom, comando porta finalizado, agora eu vou começar a aplicar as janelas. Se você colocar no campo de vista 3D, olha só, eu já consigo enxergar a estrutura da minha casa com as portas instaladas, batentes e outros elementos. Então, pavimento térreo novamente e vamos lá. Dentro da aba arquitetura, eu vou encontrar esse elemento aqui, janela. Beleza? O próprio comando já é específico para aplicação de janela. Da mesma maneira que o comando porta, eu já tenho aqui, então, no grupo de propriedades, alguns elementos configurados. Caso você se pergunte, professor, eu não tenho uma janela específica, não tem problema nenhum, porque você pode encontrar vários elementos para executar o download, vários componentes que você insere posteriormente. Aqui em cima tem a possibilidade de carregar família. Então, você traz dentro de uma biblioteca, o Habit tem um default na pasta Brasil, nesse nosso caso, alguns elementos, janela de batente, ok? Fixo com alisar, folha dupla. Então, você pode customizar, ok? Ali a sua construção, conforme a sua necessidade. Já tendo todas as janelas no seu projeto, então, você vem aqui no grupo de propriedades, seleciona uma dimensão necessária e aplica. Aqui nesse caso, ele colocou uma janela no quarto, uma janela no quarto 2, na cozinha e aqui no banheiro. Eu vou colocar primeiro essa janela J3 do quarto, porque ela tem as mesmas dimensões. Posteriormente, eu vou aqui para o banheiro e depois para a cozinha. Então, olha só, essa janela aqui do quarto, ela tem 2 metros pela altura de 1,10. Se eu vou colocar essa janela, então, nessa estrutura, seleciono aqui o modelo, clico aonde eu desejo e, na mesma maneira da porta, ele divide ali as dimensões laterais, um para cada lado. Se eu mexer o mouse aqui para a esquerda ou para a direita, ele vai mudando as posições. Como eu quero um cômodo simétrico, encontro o meio da parede e dou um clique. Venho aqui para o segundo quarto, faço a mesma coisa, encontro o meio da estrutura e dou um segundo clique. Ok? Olha só que legal. Essa estrutura já foi aplicada. Eu vou habilitar o comando janela novamente, só que dessa vez eu vou colocar aqui a dimensão menor, 70 de largura por 40, para colocar ali numa estrutura de banheiro. Eu vou jogar aqui exatamente próximo ao meio da parede e dar um clique. Vou novamente no item janela e vou selecionar agora 80 por meio metro, que no caso ali é a janela da cozinha. Eu vou colocar duas janelas, porque nesse caso aqui ela está um pouco menor do que o projeto original. Eu vou colocar mais ou menos ali a 50 da porta, depois eu ajusto a boneca. Vou dar um clique nessa janela agora e ajustar essa dimensão para ponto 5. Por que ponto 5? Essa janela da esquerda, também se você puxar aqui a cota, ponto 5. Fica ali dividido igual. Ok? Bom, professor, tem um problema. Você colocou na vista de planta, mas e a relação de altura agora desses elementos? Bom, vamos lá. Eu vou clicar na barra de vista, elemento 3D. E reparem agora que automaticamente essa janela, ela tende a respeitar a altura de peitorio. Porém, cada janela tem um peitorio de default. Essa aqui no caso, tem de 91 centímetros. Como eu sei que a altura da janela é 1,10, eu posso preencher aqui 1 metro. Ele já vai subir exatamente para 1 metro. Agora, se você não configurou o peitorio nesse campo de propriedades, você pode usar um recurso muito legal. Eu acabei fazendo um erro aqui típico. Deixei a janela quase ali encostada no chão. Eu vou dentro aqui da aba modificar, habilitar o comando alinhar, ok? Pelo teclado AL. Eu utilizei no comecinho da aula. Só que dessa vez, eu vou deixar aqui no campo de opções, nessa barra de opções, o componente alinhamento múltiplo. Por quê? Eu vou selecionar como referência, no caso que está correto, o batente aqui, superior dessa porta, ok? Deixa eu encontrar uma superfície que seja na altura de 2,10. Pode ser até aqui a porta interna, essa aqui como referência. Agora, basta dar um clique na parte de cima da janela que ele alinhou com aquela estrutura. Pelo fato de deixar o elemento alinhado múltiplo, eu posso fazer para os outros, dando um clique nas demais janelas, automaticamente todos os elementos são ajustados. Como já estava aqui ajustado da cozinha, então não vou nem precisar alterar, já está na mesma altura, ok? Somente dei ali uma baixada. Então agora, todas as janelas estão sendo respeitadas em uma altura de 2,10. Fica ali um projeto mais estético, não fica aquelas janelas fora de padrão. Então assim, fiz as paredes, coloquei as portas e olha só que legal. Reparem que as portas e as janelas estão sem aquelas denominações, as P's e as J's. Eu posso vir aqui dentro da minha aba Anotar, ok? E eu venho aqui, ó, Identificador e eu seleciono Identificar Todos. Nesse caso, eu ponho janela e porta. Mando ele aplicar, ele fala que existem algumas categorias do modelo selecionado que não estão visíveis, eu ponho sim, clico no OK. Reparem agora que todos os elementos foram inseridos. Posso ainda fazer um ajuste, essa aqui no caso seria a P4, ok? J3, J1, J3 e J2. No caso aqui, P2, essa como P1, ok? E esse aqui como P3, beleza? Posso puxar para fora aqui da estrutura, para deixar mais visível ainda. Esse caso eu vou puxar para dentro. E aí você vai ajustando conforme a sua necessidade. Você fala, poxa, mas professor, a simbologia está muito grande. Aí que está a vantagem do Revit. Nós temos aquela mania de ajustar o tamanho do desenho e o texto conforme a nossa tela. Mas o Revit trabalha conforme a proporção de escala da folha. Então, se eu vier aqui agora nessa barra inferior, ó, de 1 para 100, e colocar uma escala um pouco maior ou uma escala um pouco menor, automaticamente ele não vai ajustar a vista, e sim somente os itens de texto. Porque quando eu for inserir esse desenho no papel, vocês vão ver isso na próxima videoaula, o desenho vai estar 1 para 50 e todos os textos conforme a proporção já definida. Então, aqui, ó, posso arrastar o P4 para mais próximo, ok? Não gostei da posição, posso puxar para baixo também, alinhar com o J, e assim por diante. Então, não se preocupem, isso é ajustado automaticamente. Beleza, pessoal? Só vou ajustar aqui, então, os outros elementos, abaixar aqui um pouco, para essa videoaula não ficar muito extensa. Eu vou explicar mais um componente, que no caso seria a instalação de uma coluna, e na próxima videoaula eu já vou explicar a relação na instalação de telhado, ok? Na instalação de ambientes, e posteriormente já trazer a sequência das folhas, ou seja, levar para a impressão. Então, vamos lá. Dentro aqui da aba arquitetura, ok? Eu vou selecionar aqui, ó, dentro do campo de elemento, o componente coluna arquitetônica. Beleza? Selecionando, então, aqui o elemento coluna retangular, eu posso selecionar outra dimensão, ou modificar conforme o projeto. Nesse caso, essa coluna aqui, aparentemente com a dimensão de 30 por 15. Então, aqui, essa coluna está um pouco fora. O que eu faço? Clico no editar tipo. Eu vou duplicar e colocar 0,30 por 0,15, e na sequência, alterar aqui a largura para 0,15. Automaticamente, o Revit já inseriu um modelo novo no meu grupo de propriedades. E agora, eu posso inserir aonde eu achar mais interessante. Eu vou colocar fora aqui de posição, só para vocês verem como é fácil ajustar. Clico na aba modificar, comando alinhar. Essa linha é a correta, então, a coluna fica travada. Essa linha é correta, então, a coluna fica travada na parte de baixo. Beleza? Olhando agora a minha estrutura no elemento 3D, ok? Eu já vou conseguir enxergar ela ali, ó. Ela vai exatamente do pavimento térreo até a altura do telhado, que é o entre nível que nós configuramos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Quero deixar aí os recados dessa videoaula. Se você está gostando, clica aí no gostei, compartilha, beleza? Se vocês querem mais informações sobre a Multinúcleo, acessem o site www.multinúcleo.com.br, ok? Deixem lá as suas dúvidas. Para o pessoal que vai começar o treinamento na Multinúcleo, para o pessoal que já está estudando, querem tirar alguma dúvida sobre o Revit, querem mandar os seus questionamentos. Pessoal, eu estou de portas abertas aí para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado. E... Fui!